Olá Joganauta, sou Carlos Alberto Vieira e estou aqui no Jogada 10 para celebrar o centenário de nascimento de um dos maiores jogadores da história, brasileiro, Zizinho. Vamos a ele? Zizinho é um jogador de altíssima qualidade do futebol brasileiro, qualquer lista relevante de historiadores, coloca o Zizinho como um dos 100 maiores jogadores da história e ele não é tão conhecido assim para a geração mais nova porque ele atuou nos anos 40, 50, um pedacinho dos anos 60. Torcedor ferrinho do América, queria jogar no América, era o melhor da sua turma, bom de bola e tudo mais, resolveu fazer um teste no Mecão, só que ele não foi aprovado. Aí foi chateado, mas vou lá, falou, vou tentar fazer agora então um teste no Flamengo. Foi aprovado. E ele jovem ainda, com 19 anos de idade, ele teve uma oportunidade na equipe de cima porque o Leônidas se machucou. Leônidas machucado, ele entrou, arrebentou. E Zizinho foi o grande jogador do Flamengo na campanha do primeiro tri, 42, 43 e 44. Se tivesse Copa do Mundo em 1942 e 1946, o Zizinho ia ser o craque daquela seleção, mas só que não teve Copa por causa da guerra. Teve em 1950 e obviamente ele foi convocado. Mas vamos contar uma história anterior. Em 1949, craque do Flamengo, ídolo supremo da torcida rubro-negro, o que aconteceu? Ele soube que o Flamengo estava negociando com o Bangu. Ele ficou bem chateado com isso. Falou, pô, peraí, estão me negociando? E o Bangu pagou uma fortuna para ter. O Bangu era um time que tinha dinheiro, Guilherme da Silveira. É o nome da estação de Bangu, né, que tem em frente uma moça bonita. O que acontece? Ele foi lá e pagou o maior valor na época para contratar um jogador. O Zizinho topou. Foi jogar no Bangu e Zizinho ele sempre foi uma referência. O futebol no passado era um pouco diferente. Não é aquele esquema tático como agora. Então tenta imaginar que o Zizinho era como se fosse um camisa 8 misto de um camisa 10. Um Didi com o Zico. Ou então um Gerson com o Pelé. O que fazia dele ser o grande cérebro de qualquer equipe. Ele era o principal jogador para articular as jogadas e chegar no ataque. Esse tipo de futebol era o futebol mais vistoso da época. Tanto que o Pelé, quando viu o Zizinho pela primeira vez, falou, nossa, esse cara é o maior jogador que eu já vi jogar. E até hoje o Pelé fala isso. A grande referência que ele teve, o maior jogador que ele já viu atuar, foi o Zizinho. O Gerson fala a mesma coisa. O Zico diz que o pai dele sempre comentava sobre o grande futebol que o Zizinho apresentava. E aí, depois da Copa de 54, Zizinho fazendo muito sucesso, só que ele sai do Bangu e vai para o São Paulo. Ele no Bangu não veio nada, mas no São Paulo ele foi campeão paulista. E arrebentou. E todo mundo falou, pô, vai jogar a Copa de 58. Só que o Zizinho resolviu declinar. Falou, bem, não está muito na minha época, está surgindo o Pelé, já tem o Garrincha, o Didi está arrebentando. E ele já estava pensando também em abandonar a carreira. E foi o que ele fez. No São Paulo, ainda com sucesso, ele resolveu encerrar a carreira. E o Aldaxi italiano, um time do Chile, resolveu, dois anos depois que o Zizinho já tinha se aposentado, falar, pô, Zizinho, por que você não vem aqui jogar uma partida de exibição? O Zizinho foi e não jogou uma partida de exibição, não. Jogou foi a temporada inteira. Então ele, na realidade, encerrou a carreira no Aldaxi italiano. Bem, então, galera, gostou desse vídeo? Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, o Jogada10 no Instagram, no Twitter. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.